Vamos lá, situação, Trono & Liberty morrendo, muito bot, PVP morto, vamos ver qual é. Fala guys, estamos aqui com mais um vídeo de Trono & Liberty, não postei muito conteúdo de Trono & Liberty, tenho já muitas horas de jogo, estou no endgame do jogo, já fiz todo o conteúdo possível que o jogo tem atualmente, e eu vou esclarecer para vocês como que está o estado atual do Trono & Liberty. Se eles quiserem que o jogo sobreviva, eles têm que fazer certas mudanças urgentemente para o jogo e para frente. Bom, a gente hoje está no dia 20, 20 não né, perdão, a gente está no dia 11 de fevereiro, a SIG do Trono & Liberty, que é o que o pessoal estava mais esperando para poder fazer, para poder participar, ter essa experiência da SIG do jogo, que rolou no último dia 5 de fevereiro, se eu não estiver enganado. Rolou a SIG, eu participei da SIG, tem alguns pontos em que eu não concordo do sistema da SIG, mas a SIG em geral foi bem divertido, porque tinha 2.500 pessoas fazendo a SIG, tipo, era muita gente. Mas eu percebi que depois da SIG, muita gente saiu do jogo. Eu acho que muita gente estava esperando ter essa experiência com a SIG do Trono & Liberty, para poder ver e depois se ausentar do jogo. Lógico que a gente também tem que entrar num ponto em que é um servidor coreano, e as pessoas também não querem ficar se desgastando e, enfim, farmando infinitamente para um servidor em que você não vai ficar jogando. Então, boa parte da galera ocidental acabou saindo do jogo após a SIG. Eu percebi que a comunidade em geral do jogo deu uma esvaziada. Muita gente dropou do jogo. O primeiro deles, que é o que muita gente está falando, tem muitos vídeos no YouTube falando sobre isso, que é a questão dos bots. Bom, para vocês terem uma noção, eu estou num mapa aqui em Phonos, que é um mapa onde tem muito orc, né? Tem um drop muito raro nesse mapa, que é uma bota que ela fecha, tipo assim, a bota meta do jogo atualmente, e vocês podem ver que tem muito, muito bot. Esse aqui é tudo bot. Bot, 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 bot. Esse do Martani não é, mas... Toda essa galera aqui é tudo bot. E eles ficam praticamente aqui o dia inteiro, farmando. Essa bota meta atual do jogo, para vender no mercado e fazer RMT, né? No caso, ele farma lucente para ficar vendendo depois para outros players. Que no caso, é onde você faz o trade através do mercado, né? Como o mercado funciona por cash, né? Como vocês podem ver aqui, é tudo por cash. Então, eles ficam farmando lucente no jogo, outros players compram lucente com eles, e eles fazem esse trade de lucente que o player comprou através do mercado, enfim, né? Então, é assim que eles estão fazendo atualmente. Mas, um dos pontos que mais está causando problemas no Tron Liberty é a questão dos bots. Porque o jogo está infestado de bots. A Incessoft, ele já tem problema, já tem histórico de problemas com bots nos jogos deles. Até então, eles não se pronunciaram contra os bots. No início do jogo, quando o jogo foi lançado, começou a surgir bots, eles estavam banindo muitas contas de bots. Estava banindo lá 20 mil, 25 mil contas. Praticamente, tipo, eles se multiplicaram. A Incessoft bania 10, aparecia 25. Eles bania 25, aparecia 50. Então, chegou um ponto que a Incessoft parou de banir os bots. Então, hoje, a gente pode ver que praticamente não tem bot banido mais. A Incessoft não está mais se pronunciando contra os bots. Talvez eles estejam procurando uma forma de enfrentar esse grande problema do jogo deles, que é os bots. Mas, até então, eles se ausentaram. Já tem semanas, né? Que eles não falam nada sobre a questão dos bots. Bom, vamos para outro ponto muito importante em que está fazendo muita gente quitar do Tron Liberty, que é o PvP. A gente sabe que MMORPG, ele precisa ter essas duas partes muito bem construídas no jogo. Tanto a questão PvP, quanto o PvE. Para quem não sabe, o PvP de Tron Liberty... Você viu que ele até mudou a musiquinha, né? Até a musiquinha ficou mais emotiva, mais dramática. Ele funciona através de eventos. Esses eventos, eles acontecem a cada certa horas. Geralmente, a cada duas, três horas. Podem ver aqui no calendário. E sempre, quando tem um horário de eventos, três desses eventos, eles são eventos PvP. Eu vou explicar para vocês, mais ou menos, como que funciona. Nos eventos PvE, por exemplo, vocês têm que ir no mapa. Vocês têm que matar mobs. Então, cada mapa tem um tipo de mob. Você mata os mobs, farma esses mobs. Cada mob vai te dar um item específico. Farma a maior quantidade de item que você puder durante os 20 minutos. Os eventos do Tron Liberty, eles duram 20 minutos. E entregar para um NPC específico que vai estar lá no evento. Quem entregar mais itens no final do evento, tem o seu rank. Aqui de primeiro, segundo, terceiro, e aí ganha as suas certas recompensas do jogo. Agora, quando é conflito em que tem PvP, cara, praticamente não muda o sistema do evento. O evento praticamente continua sendo o mesmo. Você tem que matar mob e entregar para o NPC. Então, ou seja, você não tem recompensa em matar outro player. Tem uma mini recompensa. Quando é no conflito, se tem um player farmando e ele tem lá 20 itens que aparecem em cima da cabeça do player, quando você está fazendo o evento, de itens que ele farmou dos mobs, se você matar ele, você pega metade dos itens. Então, se você matar um player que tem 20 itens que ele farmou naquele evento, você vai pegar 10. Os outros 10 vai para casa do caralho. Então, ou seja, cara, só isso. Só isso. Infelizmente, ele não tem recompensa em você matar o player. Os eventos PvP, na minha opinião, eles tinham que mudar o sistema do evento. Se você matasse o player, por exemplo, que tivesse com a quantidade X de itens, você farmasse... É, mano, o PvP de mundo aberto é um bagulho muito louco essa parada, né? A sensação que dá é que, tipo, ou você faz um bagulho extremamente punitivo e que dá uma recompensa foda, ou você fica nesse limbo, onde você nunca consegue, de fato, dar uma recompensa coerente porque você está tentando não dar de mais nem dar de menos e fica uma merda, né? Tipo, cara, a Albi Online é full loot. Você matou o cara, você pega porra. Pega tudo, né? Matei, eu pego tudo que você tem meu. Foda-se. Pega até o seu cavalo, né? Dane-se. Beleza. Você sabe que você está correndo alto risco, mas você tem uma alta recompensa também. Ou a gente fica nesse, tá ligado, nesse chove e não molha, né? Igual o BDO, e aparentemente como o Tornei Livre está fazendo também. É foda isso, né, cara? Aqueles itens que o player farmou e te desse mais um bônus de 50%. Se você matou 20, você pega 30, por exemplo. Seria, pelo menos, alguma coisinha mais. Ou, sei lá, você está num evento PvP e, tipo, o evento de matar mesmo, quanto mais players você matar, mais recompensa você tem no evento, ou você ganha um bônus. Rola PvP para a galera que vão buscar o PvP. Que vão lá pelo PvP, não vão farmar, não vão entregar item de evento, nem nada. Eles vão lá simplesmente para trocar porrada e, tipo, dura somente 20 minutos e acabou. O PvP do jogo, ele é simplesmente baseado nesses eventos atualmente. E isso está literalmente matando o Tron Liberty. Porque para a galera que gosta de PvP, não tem PvP. Porque entra o fato em que, como os eventos... Pô, isso aqui é um exemplo... Isso aqui, cara, é um exemplo comparativo muito interessante com o que a gente estava falando do BDO há pouco tempo atrás. Porque o Tron Liberty agora está exatamente nessa mesma fase. O jogo acabou de ser lançado. A galera já engoliu o conteúdo do jogo já. Foda-se. Já fez tudo o que tinha para fazer no jogo. E agora sobra o que para fazer? Vai ficar progredindo mais para ir fazer o quê? Para ir aonde? Não tem para onde ir. O que sobra é o PvP. E o PvP é capado. Eles estão fazendo o contrário. Eles estão capando o PvP no início. Que foi o que não aconteceu com o BDO no início. No BDO no início... Porra, meu irmão. PvP é infinito. O dia todo, foda-se. O mapa comendo solto. Também não tinha recompensa nenhuma. Mas pelo menos a galera ficava tampando na porrada. Pelo menos ali a rivalidade se mantinha ativa. Que foi o que sustentou o BDO por um bom tempo no início. Então aqui a gente vê o reflexo direto de quando a empresa faz o contrário. Quando ela capa. Quando ela não tem conteúdo suficiente no início do jogo. E ela ainda capa aquele conteúdo que poderia ser o conteúdo infinito da parada. Eles são marcados. São horários de PvP. A galera se organiza. É o que acontece muitas das vezes. E os eventos são praticamente zergados. Então ou seja. Ou você vai no evento. E você topa de frente com 60, 80 players. Que tipo eles praticamente ficam mobando os eventos. Ou você entra no evento. Em que você tá com esses 80. Mobando os 15, 10 que tão lá no outro evento. Tem uma carta da NCSoft. Que eles falaram que eles tem ciência. Sobre como que tá o zerg. Como que tá os eventos. Que os eventos não estão confortáveis. Pra galera. E etc. E não sei o que. Que eles vão mudar. Eles vão implementar um sistema de facção. De vez a galera entrar no evento. Tanto como uma zerg de guildas. Eles estão planejando em. Quando o player entra. Ou a PT entra no evento PvP. E eles entram numa facção aleatória. Dentro do evento. Porém você não pode ver nem o nome. E nem a guilda do player inimigo. Ou seja. Do player da outra facção. Você não consegue ver. Eu não sei se isso vai ser o checkmate. Pra resolver esse problema. E além desses eventos. Os PvP. Onde você pode fazer PvP. São nas dantios abertas. Durante o dia. Elas ficam pis. Que vocês podem ver. Que fica aqui como paz. Durante a noite. Elas ficam como PvP. Elas ativam o PvP. Quando essas dantios abertas. Ficam a noite. Só que o maior problema do Tron Liberty. Você não tem. Literalmente. Recompensa. Nenhuma. Por matar. Um player. No PvP. Literalmente nada. Você não ganha nada. Ai. Tá parecendo um jogo que eu conheço. Esse né velho. Que triste. É o BDO. Esse vídeo é de Tron Liberty ou é de BDO? Eu tô confuso. BDO 2. Olha o que você ganha. É um kill score. É. Tipo. Isso não vai te mudar nada no seu jogo. Isso não vai te trazer. Já tá melhor que o BDO. De qualquer forma. Já tá melhor. É por isso. É porque eu BDO a 2 né. Como eu BDO a 2. Ai. Já teve uma evolução né. Já teve ali um. Já teve uma pequena evolução né. Pelo amor de Deus. Fazer itens. Ou te dar benefício no jogo. Nada. É praticamente status. Você tem um status no jogo. Em que você tem o seu rank de kill lá mais alto. Não. Com. Oh. Mas agora vocês entendem por que a galera tá tão apaixonada com Ash of Creation? Vocês entendem por quê? Porque velho. Lá tá. Você viu o que os caras tão fazendo? Você pode falar que o combate é uma merda. Que tá feio. Que as animações não tá lá. Mas meu irmão. Os caras tão sentando a porra no PVP filhão. Tome ele PVP aí nessas caravanas e foda-se meu irmão. Não tem nhe nhe nhe. Tá. A galera tá amarradona porque o PKzinho tá. Tá lá. Entendeu? Porque tipo assim. De fato parece que tá faltando jogo no mercado que ofereça isso né mano. Que ofereça o PVP punitivo né. PVP com recompensa. Com alto risco e grande recompensa. Parece que realmente estamos em falta de MMORPGs que ofereçam essa experiência né. Mas o PK não é o mesmo PVP de evento que ele citou. Mas lá tem recompensa né King. A diferença é que lá tem recompensa né. Vai ser uma das maiores fontes de gold vai ser as caravanas né. Não é o que acontece aqui tá ligado. A pequena diferença é essa. Você pode falar até que é um evento distanciado. Só que é um evento. Tem duas grandes diferenças. O PVP de caravana lá do West of Creation ele é um evento. Mas é um evento controlado pelo jogador e não pelo jogo. Não é o jogo que fala daqui a três horas vai ter. É eu quiser. Quando eu quiser tem. Quando eu quiser ativar a caravana eu ativo. Foda-se. Eu não preciso esperar o jogo me dizer quando eu posso fazer tá ligado. E isso muda tudo cara. Muda tudo. Porque qualquer jogador em qualquer lugar pode ativar aquele evento simultaneamente inclusive. Pode ter vários deles acontecendo ao mesmo tempo no mapa. Então isso já muda completamente o cenário. E a segunda coisa é que a recompensa é alta. Se é uma das grandes fontes de gold que o jogo vai ter. A recompensa não vai ser pequena. Então essas duas pequeninas diferenças já muda muita coisa né. Já pensou o BDO mudar o comércio pra algo semelhante a desse jogo de caravana? Seria um sonho que eu acho difícil de acontecer. Por isso que eu amo o Albion. Quebra pau. É o Albion é o único cara eu acho. Tem mais algum? Tem o Tibia né. O Tibia também tem eu acho né. Mas o Albion assim dos mais recentes eu acho que é um dos poucos que tem essa parada de alto risco e alto recompensa no PVP né. Ele acabou de falar que no PVP do evento ele pega a porcentagem do bagulho. Ele quer o recurso pra sair matando o povo aleatório. Até o jogo, até hoje espero o PVP igual a Aika. Nações tampando na porrada a hora que quiser e ganhando algo pra isso. Sete PVP feito PVP. Tu gira em torno disso. Eu também acho cara. E eu gosto bastante da ideia de um equipamento só pra PVP cara. Gosto bastante mesmo. Eu acho que isso movimenta muito o PVP do jogo. Ter um set de PVP que você só consegue fazer no PVP eu acho bem interessante cara. Com quantidade X de kills, de mortes, assistências e seu score. Enfim cara você não tem... O jogo ele não te beneficia por você matar um player. Ele não te beneficia por você fazer um PVP. Literalmente nada. Zero, 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 zero. Então muita gente fala e reclama que o Tron Liberty ele é um jogo friendly. E realmente ele é. É um jogo PVE. Ele não te incentiva a fazer um PVP. E ele não te dá recompensas em fazer um PVP. Um exemplo pra vocês é exemplo. Se vocês vierem aqui nessa DG aberta. A noite. Que ela tá com PVP. Se você matar o player lá dentro você não vai ganhar nada. Literalmente nada. Você não ganha nada. Essas DGs abertas elas são muito pra galera formar gold. Porque realmente os mobs que você mata aqui nas DGs abertas dão muito gold. Então assim. Você entra na DG aberta pra formar gold. Então... A DG aberta é o Archa. A DG aberta é o servidor de Archa. Que desgraça, velho. Aí é foda. Eu, pelo menos na minha opinião. Ah, o cara entrou na DG aberta pra formar gold durante a noite. Que é o PVP. Ele entra lá pra poder formar gold. E o jogo contabiliza o gold que ele tá formando dentro dessa DG aberta. A noite. Separadamente. Se um player matar ele dentro da DG aberta com o PVP ativo. Ele farma todo o gold que o cara farmou. E assim sucessivamente. O outro te mata e farma o gold que você farmou. O outro cara mata o cara que te matou e que farma o gold. Então tipo assim. Isso gera um incentivo da galera ir nas DGs abertas. Eu acho super justo, mano. Seria super... Eu acho que seria da hora. Porque o cara que tá indo lá à noite. Ele já... Pô, olha que foda. Seria foda, mano. Tá ligado? Seria foda. É o full loot, né? É o full loot com hora marcada. A noite é full loot só pelo gold que você farmou naquele momento. Fazer em PVP. Porque, cara, as DGs abertas praticamente não tem PVP. Pra vocês terem uma noção. Se você morrer num PVP. Você é penalizado. Porque você perde XP. E você precisa gastar gold pra recuperar o XP. Se você mata um player no PVP. Você não tem recompensa nenhuma. Literalmente nenhuma. Você ganha somente um score. Então, isso não gera incentivo em nada no PVP. Porque o cara pensa. Pô, se eu morrer, eu vou tomar prejuízo. Vou ter que gastar gold pra poder recuperar meu XP. Mas, quando você mata, você não ganha nada. Então, assim. Isso, literalmente, tá num nível crítico. Que ninguém mais faz PVP no jogo. As DGs abertas, você não encontra ninguém praticamente. Os eventos PVP estão zergados. Porque, como eu falei. Como são horários marcados. A galera se organiza. Entra no evento com 50, 60, 80 cabeça de uma aliança só. Pra mobar o evento inteiro. E, tirando os eventos, rola os nodes. Que os nodes são horários específicos. Nos nodes é onde rola, pelo menos, um PVP mais justo. Vamos dizer assim, né. Porque aí, junta uma aliança contra outra. E, às vezes, eles fazem o PVP lá. E junta. Faz eventos, sei lá. De 50 contra 50, 60. Aí, às vezes, pode dar desvantagem também. Porque, como o jogo não tem controle nenhum de zerg. Até nos nodes, entra qualquer um. Quantas pessoas quiserem. Porque fica no meio do mapa aberto. Então, pode entrar, sei lá. 200 cabeça de uma aliança contra 30, 40 de outra. Os caras que tem 30 não vão ter a mínima chance de enfrentar essa outra galera. Mas, antes e soft já pronunciaram que vai ter um mapa full PVP. Não sei. Parece que a gente tá vendo uma versão do BDO na Unreal 4, né, velho. Da hora pra caralho. É o BDO na Unreal 4. Tá, valeu. É dessa parte superior do mapa que tá inacessível, por enquanto. Mas, antes e soft já falaram que eles vão implementar um mapa full PVP. Bom, mas é isso. Para todos vocês. Caso vocês também saibam de sistemas em que possa funcionar pra resolver essa situação do Troll Liberty. Comente abaixo. Enfim. Tamo junto. Valeu. É, mano. Complicado, complicado, mano. Complicado. É, eu não sei nem o que falar não, mano. É porque eu sinto que eu tô fazendo uma análise barra crítica, barra reclamação que eu já fiz tantas vezes aqui na live do BDO. Que parece até uma reprise, né, isso aqui. Os problemas do Troll Liberty parecem muito parecidos com o do BDO. Diga-se de passagem. Por isso que a Amazon tá demorando pra trazer o servidor pra nós. Esperando tudo entrar nos trilhos. Deve ser. Tomara. Sou daqueles que quanto mais problemas acontecerem lá, espero que quando lançar aqui eles já tenham resolvido lá. Tomara também, cara. Tomara. Cara, não. Eu não vi o vídeo do Manu Rimp ainda não, cara. Já foi feita hoje mesmo. Reprise de hoje e amanhã. Só pra tu ter uma ideia de como o pessoal do Albel separa os conteúdos. Albel. Carai. Expedition, Open World Trading. PVP. Solo, Small Group. 5-Men Group. Guild. Atividades in-game. Land. Tá, porra. É isso aí, mano. É... Pode crer, mano. Pode crer. É porque o cara não fizeram uma arena X1, X2, X3 com premiação semanal. Os jogos mobile coreanos têm isso sempre. Qual o problema de fazer no PC? Não sei, Sizer. Não sei também, cara. Gostaria de saber a resposta pra você, cara. Queria muito. Mas é isso, molecada. Tá aí, né? Mais aí uma paradinha pipocana aí sobre o Trono e Libre. A situação atual do jogo. Comenta aí o que você acha, mano. Comenta aí o que você acha dessa brincadeira. E a gente se esbarra no próximo react aí. A situação... Tá um mês conturbado, né, velho? Tá um mês meio... Meio caótico, né, velho? Caralho, tava todo mundo cheio de animação. Ai, classe nova no Lost Ark. Ai, até ele vai chegar. De repente... De repente a bruxa passou. Queimando tudo, quebrando a porra toda, velho. Que loucura. Mas é isso. Então comenta aí, jovens. Que a gente se vê no próximo react. É nóis.